Em um dos bairros mais populosos de Curitiba, capital do Paraná, um lugar com cerca de 5 mil metros quadrados chama a atenção. Sim, é uma grande horta com mais de 60 variedades de frutas, legumes e verduras. A Fazenda Urbana é o primeiro parque agrícola do Brasil com que há de mais moderno quando o assunto é plantio. Um dos objetivos deste espaço é despertar a importância da preservação e a educação ambiental. A Fazenda Urbana de Curitiba tem por objetivo ser uma fazenda escola onde as pessoas da cidade vão ter a oportunidade de aprender os diversos métodos de cultivo para poder fazer em casa, no apartamento, as plantas da época, como cuidar, como colher, enfim, tudo num sistema de agricultura orgânica favorecendo também a saúde de todos. E a sustentabilidade também é um dos focos deste espaço. Primeira forma de sustentabilidade, quando você produz parte do seu alimento, você cria uma pressão menor na cadeia produtiva, de transporte de alimentos e de desperdício também. Aqui na fazenda nós temos uma usina fotovoltaica para diminuir o consumo de energia elétrica, captação de água da chuva. Além dos diversos tipos de plantio em hortas, a fazenda conta com estufas, central de compostagem, banco de alimentos, cozinha experimental e salas de aula. Tudo fica ligado ao mercado regional do Cajuru e ao centro de distribuição da Secretaria de Segurança Alimentar, formando o polo do alimento aqui no Cajuru. Muitas pessoas têm vontade de cultivar frutas e legumes dentro de casa, mas às vezes esse sonho esbarra com o espaço físico que você tem disponível. Porém, esse é um dos objetivos desta fazenda urbana, mostrar que mesmo na sacada do seu prédio ou na lavanderia da sua casa, é possível sim você ter a sua horta caseira. Todas as possibilidades podem ser realizadas, para que você possa ter desde um tempero ou até um hortaliça na sua casa, onde você veja o crescimento dela e saiba que é um alimento cultivado sem agrotóxico. Em função da pandemia do coronavírus, o local está fechado para visitação. Mas quando tudo isso passar, a fazenda será aberta para escolas da rede pública, estadual, particular e para o público em geral. E uma vez que estamos falando de educação e sustentabilidade, não poderia ficar de fora o papel social da fazenda. Os alimentos produzidos aqui não serão comercializados, e sim destinados a quem mais precisa. Os alimentos daqui vão ser aproveitados para as aulas de aproveitamento integral, de higienização de alimentos na própria estrutura da fazenda. E o excedente vai para o banco de alimentos, que daí é disponibilizado para entidades devidamente cadastradas, que trabalham em parceria com a prefeitura, e que levam esses alimentos a populações vulneráveis. Tanto com população de rua ou com famílias que não têm, muitas vezes, uma condição nutricional adequada.